Música Ai, que pandemia é essa Ai, Dona Nessinha Ai, Jesus Que confusão é essa, Dona Nessinha? Ai, Sr. Juarez Eu já falei com a senhora que essa geladeira, Dona Nessinha, é muito sensível Tem que fechar ela com muito carinho Nossa Senhora Pelo amor de Deus A senhora empolgou com a música, Dona Nessinha? Não, Sr. Juarez Esse geló tá velho porque eu esqueci ele aqui na geladeira, meu Deus Nossa Senhora Isso é geló? Não, mas eu esqueci, era pra tirar 15 dias atrás e eu deixei ele Uai, eu achei que era maracujá Não, me dá aqui, pelo amor de Deus Olha que maracujá esquisito aquele que a Dona Nessinha trouxe Isso é porque eu vou limpar a geladeira no final de semana Pode deixar o Sr. Juarez Ai, que beleza Que bonito, né? Que cor bonita desse maracujá É, serve pra uns passarinhos comer Graças a Deus a senhora não fez esse geló Nossa Senhora Que vergonha Dona Nessinha, o negócio não tá fácil não Ai, Sra. Juarez Só sabe que hoje a receita aqui é um bife de cenoura? Uai, é porque Eu acho que tá faltando carne no mercado É porque da crise? Ô Regina, tá aqui conosco a Regina no nosso dedo de prato Tudo bom, Regina? Tudo bem Você já fez bife de geló, não? Já De geló também? Já Por que que essa receita hoje é... Ô gente, um bife de carne é tão bom, né? Quando a Dona Nessinha faz ali, mas cheira Você fez, você trouxe hoje aqui bife de cenoura? Exatamente, bife de cenoura Mas por quê? A crise? Carne tá cara? Não, não é bem por causa da crise Porque é um... Tô brincando com você É um alimento saudável É claro Eu fico numa briga com meus meninos lá pra comer, menina Então, bicho de cenoura pra eles Alface é bom demais, não é, gente? Não é verdade? Tudo mentiroso Quem gosta de alface? Levanta a mão Quem gosta de carne? Bife de carne Olha lá, ó Que receita é essa, Regina? Bife de... Cenoura Menina do céu, será que eu vou gostar? Eu tenho certeza Eu tenho que ser verdadeiro Se eu não gosto, eu posso falar? Pode Dona Nessinha A senhora vai aprender a fazer, mas a senhora vai pôr uma carne moída no meio Não, a senhora está cheirando, isso deve ser super saudável A senhora vai ver, a senhora vai adorar, não vai sobrar um, viu? Olha aqui, olha o cheiro Delícia Chega pro senhor Nossa Não é uma delícia? Menina, que beleza Parece um bolinho, ué, de... De cenoura Dona Nessinha Fala os ingredientes aqui, Dona Nessinha Deixa, o pessoal não vai aceitar não, né, gente? Ai, seu jovem, isso me envergonha Cadê os ingredientes? Mas é muita coisa que gasta, Regina? Não, essa receita aí é pra fazer até 100 bifes Ah, tá Nossa, eu vou anotar, essa aqui lá em casa agora vai ser... Só essa aí Come aí, doutor Ronaldo, experimenta aí Eu tenho vergonha Vai lá, Dona Nessinha Bife de cenoura Preste muita atenção que é super bacana Não, senhor Quem fez foi a Regina Cardoso de Paula 62 anos Ingrediente Seis cenouras médias Vai conferindo, vê Seis ovos Meio queijo canastra Ralado Ralado, ralado Dois pacotes de farinha de trigo Pra dar o ponto É, pra dar o ponto Três pimentões Um verde, um amarelo e um vermelho Três cebola média Quatro cabeças de alho Amassadinho É, um maço de cebolinha Um maço de salsinha Um maço de coentro Dois litros de leite Ah, duas nozes Noz moscada Moscada É coisa chique É, moída Dois pacotes de oregano 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 Três pacotes de sazon pra massa E um litro de óleo Ah, é Agora ela fala Deve ser pra fritar o óleo É, deve ser Não, não é pra fritar É somente untar a frigideira É uma frigideira antiaderente Você Se quiser fazer pouco Reduz essa receita Mas tá bom, viu? E o modo de fazer? Como é que é? Você rala cenoura Gente do céu Muito gostoso O queijo Os pimentões Eu Geralmente eu uso o vermelho Bom, né? E o verde Pra ficar colorido E dar um sabor ideal Nó muito bom Olha aí O alho socadinho Com o sal Os temperos verdes E a noz moscada moída Coloca no meio Aí mistura Coloca o leite E a farinha Até o ponto de panqueca Simples e fácil Deu o ponto de panqueca? É Unta a frigideira Se for antiaderente É melhor E vai fazendo Em colheradas Pode espalhar Vai pôr na forma É Nó mais bom É assim que soltar Da frigideira Pode virar Pra fritar Pra poder Tostar o outro lado Beijo, Regina Obrigado, ouviu? Mua! Ô, beleza E que beijo bom, né? Vou fazer igual a Vera agora Total, viu, Vera? Deus te pague, viu? Amém Eu confesso que eu olhei assim Falei assim Não vou gostar hoje Porque eu gosto de tudo Que vem aqui, né? Aí hoje eu olhei e falei Não vou gostar desse trem Mas que delícia, hein? É nutritivo, né? Fivela de ouro Vamos escutar mais música, hein? Bora Canta pra nós, hein? Que eu vou ficar comendo aqui hoje Recordações do cantor Das Andorinhas pra vocês De todo o Brasil Ô, suivela de ouro As Andorinhas vão dar E eu também vou ter Vou usar no velhinho E um dia que deixei Nós somos Andorinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta cansada Querida, apaixonada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual Andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma Andorinha Voando sozinha Não faz verão É pra valer Segura, Juarez As Andorinhas voltaram E eu também voltei Vou usar no velho E um dia que deixei Nós somos Andorinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta cansada Querida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual Andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma Andorinha Voando sozinha Não faz verão É o trio Vivela de Ouro! A senhora se sentiu uma Andorinha Fala a verdade Nossa, Juarez Eu adoro essa música E no finalzinho Não deu pra resistir Mas canta bonito demais Que delícia Eu gosto de ver a animação Dessa Andorinha Gente, olha A receita Desse bife maravilhoso Eu tava conversando Com a Regina ali As pessoas veganas Não é? Podem fazer em casa também Uma receita deliciosa Mas muito boa Viu, Regina? Vou fazer E as pessoas veganas Elas podem substituir Os ovos Por abobrinha Isso E o leite Pode ser leite De castanha Ou se não tiver Que a castanha Não é muito barata Pode substituir Por água Pois é Vai ajeitando a receita Ela dá pra fazer isso Bacana demais Tá bom ou não tá? Eu sabia que vocês iam gostar também Fiquei assim Meio assim Olhando pra lá Porque a gente acha Que é só torresmo Que é só carne Tem que comer coisa saudável Assim também Gostou? Viu? Pros meus meninos lá em casa Hora de falar Da Raton Odontologia Na Raton Odontologia Cada cliente é especial E recebe um tratamento diferenciado Com o cartão Cliente VIP Você garante descontos Nos procedimentos odontológicos Estéticos E ainda participa De sorteios Realizados Na Raton Odontologia A nossa parceira Pra cuidar bem Do seu sorriso Da sua boca Pra você melhorar A sua autoestima 3464-5601 Volte a sorrir Com a boca aberta Com um sorrisão no rosto 3464-5601 Raton Odontologia Na Rua Manga 183 Ali no Carlos Prats Dá uma passadinha lá Doutor Ronaldo Kennedy Moreira Que delícia desse bife Né rapaz? Não dá vontade De parar de comer não rapaz Vamos embrulhar Vamos levar E levar pras meninas lá E pra Alessandra Arruma um marmitex aí Fazendo favor Donicinha Cadê seu marmitex Donicinha Não tá ali Mas eu vou encher Putões É putões Ou então Nós falamos Do bloco passado Sobre as doenças Respiratórias Dessa época Do ano Do frio E uma pergunta Que todo ano As pessoas Depois da campanha De vacinação Começam a questionar A levantar Eu vacinei Mas continuo gripado Gripei Por que isso? Olha O vírus Ele tem uma capacidade De mutação Muito alta De mudar Então todo ano O vírus consegue mudar Ficar diferente Então as vacinas Também mudam Então só que ela não consegue Cobrir todos os tipos de vírus Cerca de 10% De cepas Ficam ainda Ativas Ela não consegue Proteger Então as vezes A pessoa pode Ter uma gripe Por esses vírus E realmente Isso acontecer Mas isso não é o comum A vacinação É importante É necessária E tem que ser feita Principalmente Na terceira idade Pelo risco maior Assim como As crianças também Aquela dúvida Então Eu tomei a vacina E fiquei gripado Por causa da vacina Não tem nada a ver Não tem nada a ver É porque Não há uma proteção 100% Em torno de 10% De vírus Ainda conseguem Sobreviver a essa situação E ele é mutante A cada ano E outra coisa Muitas vezes A pessoa pode até gripar Mas ela vem De uma forma mais leve Não tão intensa Às vezes Até prevenindo Complicações Que possam acontecer Muito bem Vacinar é importante Isso aí é fato Quem quiser falar Com o doutor Ronaldo Kennedy Moreira Lá marcar uma consulta Vamos deixar o seu telefone aqui Porque o pessoal Liga para a gente Perguntando Já vamos anunciar É pode ligar lá No 3222-2115 No centro de gêner No 3222-2115 Aqui em Belo Horizonte Muito obrigado Foi um prazer Juarez Sempre bom estar aqui Leva lá um abraço Para a dona Maria Seu Nelito Lá em Pomba Aliás um abraço Para a turma De Rio Pomba Minas Gerais Terra Natal Do doutor Ronaldo Kennedy Moreira Gente As férias de julho Já estão aí Por que que você Vai viajar Para longe Se você pode aproveitar O resort mais completo Das Minas Gerais Aqui bem pertinho De Belo Horizonte Venha para o Tauá Resort Caeté E aproveite as promoções De férias Olha que beleza No mês de julho Você vai pagar 4 diárias No Tauá Caeté E ficar 5 É isso mesmo Pague 4 diárias E fique 5 Tauá Resort Caeté Tem a melhor programação De lazer Para toda a família Garanta o seu pacote Com café da manhã Almoço E jantar Inclusos Ligue 3236 1900 Ou tauá.com.br E aproveite Diversão em família É claro que é no Tauá Caeté Contagem Está aí Anuta Nós vamos comer Mais um bife E daqui a pouco A gente volta Aonde mora o canto E aonde é consagrada Aonde mora o canto E aonde mora o canto E aonde mora o canto E aonde mora o canto